Para apanhar a câmera também O Manel não sei se aí está, não o vejo Pronto, foi uma foto aqui para a posteridade Aqui de São José os Itanos, aqui na fonte das Três Marias E agora são os Itanos Já tocaram? Qual porta? Já fechou o café aqui? Já fechou, fechou tudo, está tudo Era o café Portugal, muito antigo O café Portugal fechou, pois as pessoas que não vêm há muito tempo abrante Como o caso são os Itanos, que a maioria dos representantes são os Itanos Não são de cá, mas os que são de cá também ficam admirados Praticamente, não digo a maioria, mas uma grande parte já fechou Porque também não há pessoas, as pessoas não visitam a cidade É uma cidade histórica, uma cidade com história, mas não visitam É porque a cidade estendeu-se para a zona de Alfredo e ali para a encosta da Barata Onde está a maior parte dos supermercados E então, pouca divulgação também aqui na cidade de Abrantes E então as pessoas deixaram de investir Aí estão novamente os Itanos Ainda não, foi abertado Aí está Quantos homens são os Itanos Vão ser aqui na rua Doutor Brendonardino Machado A casa da doutora Maria Salquer deixou aqui estas sombras nas ruas até muito giras, mas não foi o suficiente, não promoveu muito a cidade, nem apoiou o comércio, daí o comércio foi-se abaixo. A maior parte dos comerciantes não conseguiam desistir e foram-se abaixo. Há os interessistas, mas como se vê, não há ninguém a fazer uma compra. Assim é difícil, é difícil os comerciantes a desistirem, não é? E vejo as nossas tinhas, a terceira rua, doutora, para a dina-meixar. Este café, de facto, vai resistindo. É um café com muito antigo, muito antigo, onde se come bom petiscos, bom pingo e bons petidos neste café. Por isso ainda resiste, tem bons clientes ainda, tem história, é muito antigo este café. E aqui já estamos a chegar novamente ao largo do doutor Raimundo Guedes, que as concertinas vêm aqui a descer, na rua Doutor Branoino Machado. Vamos fazer este café tem história. Estamos a fazer este café. Vamos fazer este café. Vamos fazer este café tem história. A gente já tem a pauta aqui todos os anos vindo de pecuária, sem vigariantes. A gente já tem a pauta. A gente já tem a pauta. A gente já tem a pauta. A gente já tem a pauta.